E a Prefeitura do Rio demoliu hoje o terraço de um dos prédios interditados pela Defesa Civil em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio. Ele ficava ao lado do imóvel de quatro andares que desabou na última quinta-feira. Dos três prédios ainda interditados pela Defesa Civil em Rio das Pedras, um teve o terraço demolido nesta segunda-feira, pois apresentava risco estrutural. Ele ficava ao lado do imóvel de quatro andares que desabou na quinta-feira passada. Um outro imóvel já tinha sido demolido na semana passada por não ser considerado seguro pelos especialistas. Dos quatro feridos resgatados com vida, dois continuam internados. Kiara Abreu, mãe da Maitê e esposa do Natan, tem quadro de saúde considerado grave. Ela ainda não sabe da morte do marido e da filha. Já Nataniela de Souza, irmã do Natan, sofreu queimaduras e tem quadro de saúde estável. A maioria dos moradores que tiveram as casas atingidas pelo desmoronamento já voltou para casa. Mas dos três imóveis ainda interditados, seis famílias permanecem na casa de parentes. Elas vão precisar do aluguel social da prefeitura. A limpeza do local terminou no sábado com a retirada de 300 toneladas de entulho da rua. As investigações apontam que o imóvel não foi construído por milicianos. O prédio pertencia a Genivan Gomes, pai de Natan, que comprou o terreno há 25 anos e foi construindo andares para deixar de herança para a família.